E aí, Seus Comédia, beleza? Seus Comédia, mano. Vamos fazer o que hoje, Vinícius? Tá sempre nos vídeos, hein, mano? Tá, hein, fé. Cabe uma roupa. É isso aí, galera, pá aí. É nóis. Ô, família, hoje vamos trombar o quem? Quem? O Maromba Fake. O Maromba Fake ali, já tá esperando a mocotinha já. Se fudeu. Vamos no parquinho Vila Lobos. Procurar os lobinhos? Tem que procurar, né, galera? Porque ele tá cheio de lobos aí, afora. Mas é isso, galera. Hoje vai ser resenha. Resenha. Estamos no terminal aqui buscar o frango do Maromba Fake. Vou parar de gravar aqui. Depois eu vou gravar ele lá pra vocês. Vai, ele é todo vergonhoso. É, Geraldo? Ai, para, velho. Que eu me chamou de frango, de frango. Para, velho. Ai, o Seus Comédia me chamou de Maromba Fake. Figurinha. Ai, blá, 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 meu. Não, para. Para, meu. Olha lá, galera, o Maromba Fake. E aí, qual o Hype? Qual o seu Hype aí? Meu Hype é te dar uma porrada. O que iremos fazer hoje, amigo? Vagabundo de Ana. Hoje, hoje, para mostrar o quanto ele Maromba Fake. Tá, tá, ó, galera. Maromba Fake, ó. Porque ele é... Olha lá, igualzinho. Olha lá, igualzinho. Estou fazendo a caminhada faz 11 anos. Aí sim, hein? E aí? Como é que tá? Parece que é a primeira vez no canal, de verdade, agora. Você é chumiranha? Não, eu não assisti a chumiranha ainda. Geraldo, ele tá desconfortável. Vamos fazer o que hoje? A gente vai vagabuntear no Vila Lobos. Ah, é? Procurar uns lobos? Os lobos. Estamos aonde, Bruno? Terminar com o Tia? Aqui. Parece aquela plataforma de Harry Potter, né? Esqueci o nome. Qual que é o nome mesmo? É, parece lá. Nossa, que louco. Você é fã de Harry Potter, amigo? Eu sou fã de Harry Potter. Olha, você é uma baromba feia, cara. Desculpa. Ele sabe que vai fazer figurinha dele. Ele tá assim. Tô. Ih, Gê, o que você acha disso? Você já tá mais confortável aqui? Ah, já tá de casa, já. Oi? Eu me sinto em casa. E o Miranha? Fala do Miranha, amigo. O Miranha é foda. Tá apaixonado, não? Não. Chegamos no busão, família. Fala, Maromba Feige. Fala, Maromba Feige. Amigos. Somos amigos, né? Somos igual The Big Ben Theory. Ou friends. Sim. Ou How I Met Your Father. Sim. Father? Sim. Eu vou comprar Hot Girl. Não qualquer mais, galera. É uma merda de ônibus. É, é um poente. Fala que o Maromba Feige já parece pela primeira vez no canal. Parecendo aqui pela primeira vez. Pela primeira vez. Vai ter figurinha. Nossa, você tá desreparado, mano. Olha lá. Coz, tá empolgado? Ô, porra. O diabo deixa. Você tá desempolgado para a Vila Lobo? Tô, tô empolgado. Vamos que vamos. Putz, mano. Ela fez uma cagada agora, velho. Só não gravou. Nossa, ela fez uma cagada agora. Gigante, mano. O quê? Não é pra ter vindo de explosão, viado. É mais longe aqui. É pra ter que ficar... É verdade, mano. Aí a gente tá acostumado aí. É, na época que eu fui gravar pra Paulista, Oscar Frey, esses lugares, era outro. Era pra pegar Itapevi. Ô, porra. Tá bom. Eu vim que gravei isso. Olha, mano. Que... É no Osasco o bagulho. É, porra, porra. O bagulho só era pra vocês, né, então. Nossa, se fosse definido dele, não tava sentido. Tava, tava. Ó, saca a metada. Tá metada. Pior youtuber, pior desenhista, pior coisa de LOL. É o filho do outro time de bloco. Ó, mano, sério. Não, agora eu tô... O cara de pressão aqui, triste, galera. Não, sério. Sou num cara de franco, galera. Sim. Mas tem que falar do Insta, galera. Zúria, vamos para lá. Tem como por aqui também. Não, tem, mas... Mas é... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Deve pra gente descer em Pinhedas, tá ligado? Esse ônibus é pra Pinhedas. Pinhedas é do lado. Mas... Só que não. É sim, é só que não. O shopping da Greja? Greja, raposo. Passa, passa. Passa, passa. Tem o que é o ponto da frente? O quê? Tem ponto perto do Greja? Tem. Tem de frente com ele. Tem? Esperamos no norte. Então, é isso. Tá muito peguando. O que foi, pô? Ele vai gravar, ele vai gravar. Ó, família, chegamos no Butantan. Toma a Maromba Fake aí, ó. Toma a Maromba Fake. Nossa, não é assim, por uns vídeos do Comédia? Uhum. Toma a Maromba Fake. 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 Olha o Geraldo. Geraldo, não adianta. Nossa. Esse aqui é essa... Desde 2018, mostrando que ele é. Ó, quando o Geraldo morrer, galera, vai estar todo meu canal gravado já. Por quê? Quando ele morrer, a gente coloca um fumaço de cigarro no cachorro dele. Aí eu vou fumar agora, né? É, é. Eu só não tava junto aí, ó. Pra lembrar do que que se morreu. Não vai chegar no Villa-Lobos desse jeito, mano, que nós tá? Não sei, Geraldo, só fuma. Porra, Geraldo. Não, não, não. 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 Pede o like, pede o like aí, pessoal. Eu não. Vai, faz a minha coisa. Dá dislike aí, gente. Valeu. Não adianta. Não adianta. Não adianta ser hater do comédia. Mano, fala um hater do comédia. O quê? Um hater do comédia. Eu. Ele é hater. Não, mas ele é hater. Olha pra ele. Eu não tenho. Pera aí. Não é hater, rapaz. Cara, de merda. Tá fingindo olhar pra câmera? Tá fingindo? Pagou de interessante? Tá, tô interessado? Só porque tá no metrô de São Paulo? É. E tá sendo infundizado. Ele tá, minha gerada. Ó, tá sozinho do outro lado, sim. Tá sozinho. Por que são dois cornos? Por quê? Você também é corno. Todo mundo é corno. É, também sou. Eu sou também. Um animal sem chifre é um animal indefeso. Verdade, velho. Tem que ser corno uma vez na vida. Em namoro, em ficadas, tudo. É, é. Em trocas, né, de familiares, também, né, gerada? Ele tá sendo trocado pelo pai. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Mano, chegamos aqui em Pinheiros, ó. Culpa dele, ó. Minha culpa. É culpa sua, tio. Olha aí. Até pro Grajau. Olha lá o Grajau ali, ó. Oi, sério. O formiga mora lá, o que você acha? Legal pra ele. Que bom. Não é, não. É legal morar no Grajau? Não. Olha o Geraldo. Pô, você deu uma badeira aí. Vocês moram em Cotia. Eu tô reclamando que eu moro em Grajau. Olha lá o cara. O cara mora no Rio de Japão, Geraldo. E o cara tá achando que eu moro em Cotia. Então... Não tá jogando ninguém? Tá sim. Tá jogando eu e Geraldo e a si mesmo. Olha como é idiota. E mano, minha fake meme, hein. Nossa, ele tá bravo. Ele tá bravo. Olha o trem. Mano, o que que você... Sei lá. Fica ali, velho. O trem não é, né? A trilha é dele. Fica ali. Fica ali pra você enfiar a pedra em você mesmo. Depois você não pula. Eu? Tô quase. Eu tô fazendo ali, ó. Pra cá. Tava quase. 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 Enfim, chegamos. Estourados na calçada. Qual a sua... Sou o seu hype? Estresse. Estresse? Por quê? Porque vocês são dois burros. O cara sai com a gente, Geraldo. O que você acha dessa fita aí? O cara sai com a gente, ó. Mano, qual que é o meu hype hoje? É. Vai ter fome. Não vou comer nada. É verdade. É novidade. Se você não tá com fome, você tá fumando. É verdade. Eu vou ficar no meio desses brigos. Vai. Aparecendo aqui, ó. Me segura, cara. Me segura, me segura. Nossa, agora eu me senti várias emoções e que eu não posso falar aqui. São algo... Coisas mais dezoito. Isso aqui nunca fica. Cano do terror. Ó. Mano, que parque da hora. Ô, muitas emoções. Geraldo, o que você achou, velho? É sério? Emocionais. Galera, por enquanto tá bem bacana. Eu acho que é aqui, galera. Não, não. Diversão. É diversão. Não, eu acho que aqui é pra procurar lobos. E se você não encontrar, você pode ir embora. Tá bom. Nossa, então a gente já vai embora. Já vamos, então. Lobos ou cachorro? Tô em The Witcher? The Witcher. Corre aí, Geraldo. Dá um pique. Isso aí. Trota aí, vai. Trota. Trota, amigo. Trota lá, mano. Uma fake. Para ter conteúdo. Me dê conteúdo. Eu não sei. Fala, Sr. Federickson. Grava, Geraldo. Fala, Sr. Federickson. Vira. Vira. Vamos correr, você? Nossa, que feio. Tá, bora, bora. Vai. Nossa. Parece um calango. Obrigado, amigo, por me dar conteúdo no meu próprio canal. De nada, cara. Quando eu bater 100k, eu vou pular de paraquedas. O que você acha? Quer comigo? O vento vai te levar longe. Ô, mestre, todo mundo falou que eu vou... Pular de paraquedas. Me precisa. Me precisa pular de paraquedas. Você vai pular assim, ó. Para com isso. Todo mundo falou que eu vou morrer nesse dia, velho. Estou perplexo. Não. Ai, tô fando em velocidade. Eu passei o meu próprio esporte. Estou perplexo. Então, essa é a sua vida, né? Só o corpo dos outros. Exatamente. Esse é o que você gosta de fazer, né? Mano, que parque frango. Diversão. Diversão. Vai, sério, mano. Até agora, é por nós ser muito burro ou o parque é meia boca mesmo, mano. É meia boca. É mesmo? É, meia boca. O Ibirapuera é melhor, hein? Tomou, Vila Lobos. Vai deixar, Vila Lobos? Vai deixar? Eu não deixaria, não. Você deixaria o Vila Lobos ganhar? Não. São Paulo ganhar de todas as vezes? Ih, mano, meu filho, olha aqui. Aqui, olha aqui. Aqui, olha, fala assim, olha. Quando bater sem... Eu, né? Fala, quando o Comédio bater sem carro, pular ele de paraquedas. Você já falou. Não, sem que like. Tá, quando bater sem carro, ele vai pular de paraquedas. E, olha. Toma. Não, papai. Qual é a tragem de mim, Jânio? Qual é o fim de fuga? O que? Qual é o fim de fuga no vídeo? Não. Olha. Que feio, ó. Que feio, ó. Que feio. Que bagulho feio, amor. Mas eu já estou indo, caralho. São Comédia, tem conteúdo. Bem engraçadão, hein? Vai, show vacilão, Jão. Vai, Jão. Não, quem deu a ideia de vir para cá foi você. Ó, não, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou assim, eu nunca fui Nibirapuera. Nibirapuera? Não, Vila Lobos. É. Meteu o maior louco para vir aqui para a gente fazer porra nenhuma. Eu nunca ia ligar, nada de ligar. Tá, mas eu te falo uma coisa para você. Ó, eu tento mudar. Tento fazer o diferente, o novo. Não dá certo. Tomi Yaku sob uma vez, horrível. A gente tem que falar sobre aquele... O que você falou que ia fazer um vídeo falando sobre o rodízio de comida japonesa. O que foi? Tenho, hein? Tenho. Vou fazer, vou fazer. Vai ser engraçado esse dia. Cadê essa escada? Ó. Tentou com os dois? Que fodido. Só filmou. Caramba, que merda. Acabou. Ô, na moral, é sério. Deixa eu falar um negócio aqui. Hashtag viver. Hashtag... Como é que é? Blessed. Eu não te perco. Hashtag vida. Calor. Melanina. Victor Clay. Não, viver é muito bom, galera. Depois de anos difíceis aí, na tristeza, três amigos vivendo. Eu tô triste. Tá, a gente só tá triste junto, agora. E eu nem tomei mostre. E a maramba fake, gostosão. Oi, Grilo. Nossa, me chamou de... Não, pera aí. Me chamou de E-girl, João. E-girl. E-girl mesmo? E-girl. Aham. Nossa. Mano. Você tá tirando? Não, 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 não. Não, não, não. Agora todo mundo equipado, ó. Eu, comedia, maramba fake e G do Patrone. Todo mundo tá chique agora? Tinha nos voados. Chique confortável, hein? Não, mas é sério. É porque assim, ó. O maramba fake não pega ninguém nem namorando. Não. Imagina solteiro. Mano, eu tô chave. Não, é. Nem namorando. Nem namorando ele pega. Não, ela deve não quer ficar com ele namorando. Compreendeu? Então, vamos. Ciência. Fala aí. Galera, é o seguinte, ó. Tamo aqui, tá mó sol, entendeu? A praia fica logo ali. A praia de onde? Mano. Rapaz, eu não tinha tudo. Ó, comes e bebe, churrasco. Tá tudo guardado aqui em nossas mochilas, né? Ô, mano, qual for a mochila? É. Qual for a mochila? Qual for a mochila? Não, galera, tá aqui. O cara tem iPhone 11, vocês falam de mim, né? É igual o seu. Olha aí. Só muda a cor. Eu tô querendo do lado. Eu tô querendo do lado. Eu tô querendo do lado. Eu sei que o bagulho é iPhone 11. Tu querendo trazer conteúdo? Tá todo sujo, velho. Ah, mano, tava na mochila. O cara só reclama, né, João? O cara só reclama que o bagulho tá... Eu trago o bagulho na mochila e já tá no desce no cigarro, já, mano. Você parece o John Lennon, João. Você parece o John Lennon. Não, mas é que... Ô, tá calor demais, velho. Você é doido, mano. Mas tá tudo vermelho, é mais vagão. Que menos ele ir pro shopping logo, mano. Sem maldade mesmo. Sem calor. Molarica, molarica. É. Vamos apagando de nóia. Molarica, família. Já tá chique, ó. Tome água, bro. Tome água do parquinho. Não quero. Tem não? Tá horrível? Vai, John. Bebe água aí. Eu não quero beber. E tirou a máscara por quê? Tirou a máscara por quê? Eu quero que a gente tá no lugar aperto, cara. Você é o... Você é o cara que começa com B? Nossa presida? Ah, é o Bonilho. Bonilho. Ó, o cara já ficou ótimo, mano. Você é louco, velho. Esse tipo de... Esse tipo de Playboy... Não assumimos o nosso congresso. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Vai. Vai, vai. Vai, 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 galera. Maromba fake pra baixo aqui, ó. Pode hatear. Cancela. Cancela no Twitter, esse monge. Nossa, agora ele ficou... Ficou... Ficou bravo mesmo? O que você acha? Olha, eu acho que minha presidência tá sendo maravilhosa. Tá bom. Tá. Eu não aceito o kit. Olha, joga o negócio no lixo, hein? Bacana, hein? Vai, vai. Vai, ô, Vinícius. Joga aí. Nossa. Bagulho é duro, João. Crac, crac. Vai, vai, vai. Baixa aqui, baixa aqui. Vai, vai. Vai, galera. Vai, galera. Vamos brincar, vai. Vai, vai. Não, é sério. Não, é sério. Jada, que vida a gente tem, hein? Olha os caras jogando soltando o Coke, que nem é nosso. É, e o Coke é de quem? Da natureza. Gostou? Que brincadeira engraçada, hein? Tchau, Coquinha. Tchau, Coquinha. Cadê o shopping, Maromba fake? Cadê o shopping, Maromba fake? Debaixo do sovaco do Vinícius. Quero, mano. Vou botar de barato do seu sovaco, o shopping. Vou botar de barato do seu sovaco, o shopping. Ele falou. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai pra cima dele. Vamos lá, meus dois. Vai, lá, direita, que eu vou na esquerda. E... 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 Esse cara tá falando francês agora, aqui, no rolê. Merci. Coné. Fala assim, se inscreve no canal do Comédia. Se inscrever no canal do Comédia. Que feio, mano. E você, Maromba fake? O que tem? Onde você fala? Fala aí. Tá falando espanhol esse dia? Ah, não, era geral, né? Era geral. Você fala espanhol, né? Fala espanhol. Yasmin, mistura em inglês com espanhol. Yasmin. Yeah. E é inglês de novo. Você falou Yasmin e ainda Yasmin. Slime. Slime também. Você compreende? Slime. So, like... Não, no México, ele não me gusta. Começa com seda de investimento. Não é Colômbia, é Cotia. Esse cara tá falando de Cotia. Caralho. Caralho. Meu respeito. Caralho. Fão de Cotia. Amigão, Cotia, cabrão. Cabrão. Cotia é onde tem muito mato. Muito mato. Curte taco de macarone? Muito capivara. Eu já era alto. Tu curte? E é o pleno de novo. Você ama capivara. Tu curte? Tu curte macarone? Não, não quero. Gosta de Veneza? Mas você só fala posta de puta que não. É o meu canal. O meu canal. Tá. Mas tu gosta de sobremesas? É o canal de mancha. A gente tá até agora tentando achar o shopping. Galera, não achamos o shopping até agora. Agora vamos pra lá. Estamos todos espremidos aqui, hein? Podem fazer um suco, né? Um suco de três cotianos. E vai dar o que? Três cotia dá o que? Três capivara. Com muito mato na cabeça, tá ligado? Três cotia dá o dedo. Três capivara adicional. Vem com cigarro. E vem com um canal. De alguém? Um canal do YouTube. O que a gente ficou esperando? Um canal do YouTube para conteúdo. Cadê o conteúdo? Estou procurando até hoje. Desde 2017 procuro conteúdo. Posso perguntar uma coisa? Eu tenho cadastro, bota conteúdo. O céu tá bonito hoje, né? Tá. O cara me zou, amigo. Ele falou, eu tenho 400 vídeos e o cara falou que não tem conteúdo. Se conteúdo... Eres... Eres... Mui... Mui fraco. 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 Mas por quê? É o público? Mui fraco. Os moderadores? Também, também. Também. Os inscritos são muito fraco. Os inscritos. Os inscritos... Os inscritos... Eles... Como a Racelle. Como a Racelle. Como a Racelle. Ah... Feios. Feios. Não? Fanhos. Do espanhos. Eu não falo isso. Eu não falo isso. Eu não falo isso. Eu compreendo, eu compreendo. Eu adorei francês. Estão parecendo, sei lá, a trindade da dicotia. É a trindade de merda. Falou que os triângulos da bermuda. É a trindade de merda. É a trindade de merda. É igual aquela camiseta da sua banda lá que você gosta. É o triângulo lá. É os triângulos da bermuda? Tem um arco-íris. Pique fluido. Pique fluido. Pique fluido. Tá ok? Pede like aí. Dá like. Deixa o like, família. Se inscreve. Vai dando um salve no Geraldo aqui, mas de boa. Cadê o shopping? Vou ficar aqui, mano. Compartilha. 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 Deixa o like. Deixa o like. Olha que da hora. Like, 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 like. É o F. Caralho. Galera, aqui, ó. Aqui, não. É sério. Vários fatos históricos aqui, tá? O Hitler chegou aqui já em 2002. 2011, verdade. Me equivoquei. Ele chegou aqui e meteu a mão aqui sem querer. Stalin. Pegou na bunda do Vinicius. O que mais? Verdade. Quem apareceu aqui também foi o primeiro jogador de LoL. Uma roma fake. Ele que fundou o LoL. Ele que fundou o LoL. Ele que fundou o LoL no baile. Meu amigo. Meu grande cabrão. Você não morre. Não. Por favor. Vamos, vamos. Nossa. Eu não sei. Tavam discutindo nomes, agora estão discutindo dádivas. É sério, que que é isso? É? Não, que padrão é esse? Que padrão de rolê é esse? Pô, pera aí, mano. Ele não tá voltando pra estação, não? A gente vai... Ele quer uma descida, caralho. Ah, mudou. Nossa, agora eu compreendi totalmente, mano. Sério, Junior. Vamos pular no Rio Tietê depois dessa. Siga-me os bons. Ai, que bobão. Tipo, eu... Siga-me os bons. Fala-me os bons. Ô, que que você acha dos marombas fakes? Os gostosos. Explica aí por que é maromba fake. Explica aí, vai. Porque vocês são dois pio da puta que falou que de longe eu pareço uma maromba e de perto uma grande. Eu não sou um asshole. Eu sou um asshole. Hã? Eu sou um asshole. Joguem a trilogia do GTA. Paguem 300 reais naquilo. Estão. Sim. Sim. Foi assistir Miranha, Spider-Man No Way Home? De novo eu já falei que não. Não é spoiler? Não é spoiler no canal. Por que não foi assistir Miranha? Não. Não tem dinheiro? Eu só assisti o segundo filme de Miranha. Que tem hoje. Desde o primeiro. Ele pulou primeiro. Ele tava... Ô, na moral. Ele assistiu um e dois. Ele assistiu um e dois. Tava todo empolgado. Nossa, fazendo maratona. Olha como eu sou. Marvete. Olha só. Viúvas do Tobe. Ele foi lá e não assistiu nenhum mais. Incrível o companheirismo que você tem com os amigos, né? Incrível mesmo. Não é não, Joga? Vamos dar um tapa nesse iPhone. Fiquei agora assustado com o meu amigo. Tem um iPhone boa? Sim. Não, mas pera aí. Ele tem modo avião, não tem? Então vamos testar. Mas só se tomar Red Bull. Liga o modo avião nele. Red Bull. Você tá aí? É Monster? Não. E você? Você prefere Monster? Eu prefiro Monster. Eu prefiro Monster. Red Bull. Vamos lá, mano. Não chama o shopping até agora, velho. O que você acha disso? A chama é montanha-russa, que o Nicolas falou. Olha aí a montanha-russa aqui, ó. Tamo no Hopi Hari. Que bacana. Que fazer burro. Que bacanudo. Mano, o shopping fica naquele prédio ali azul, galera. Dá um zoom pra vocês verem. Ali, ó. Mano, ali. Dá um zoom não close. Como é que é o Arnaldo? É Balalove. Prava todo. Chama no mundo. Isso aqui que é rolê. Isso aqui que é praia. Entendeu? É. Pra queimar. Pra queimar. Pra queimar. Fome, mano. Queimado. É. Frangos. O que é que joga daí? Desse morro aí? Frangos. Bacana. Vai, amigo. Ele parece um Teletubbies, né? Parece um Teletubbies. O Maramba fica engraçado hoje, né, mano? Ele tá. Você veio com o UG do Twitter? O tipo se tá diferente. Não, mas olha que momento. Três amigos saindo assim. Que coisa, né? Um estressado. Que vibe, né? É, que vibe. Que vibe, né? Eu adoro sair assim com amigos verdadeiros. Não basta falso na minha vida. Então, ó. Né, Geraldo? Achei meio específico isso. Foi, foi. Foi, ó. Tchau. 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 Dê tchau pro Jardim. Tchau. Tchau. Ei, Maramba Fê. Quer cair aí no morro? Pera. Quase cai, mano. Móis trouxa. Móis ramelão. Banda o barilho daí, Geraldo. Banda o barilho daí. É, parece um tubarão. Parece. O Jardim Japão parece um tubarão. Ô, não pode andar aqui, mano? O Shake Boy. Não pode andar aqui? Pode, porra. É trilha, né? É trilha, papai. Isso aí é trilha. Adoro aventureira. Adoro. Olha o clímax. Olha o clímax. Aventureira. Ai. Por que chora assim, cheio de rascunça? É, ele é de copia. Por que chora? Ai, escorpião. Eu moro cedo. É o Batman, papai. É o Batman. É o Batman. Ih, cuidado, hein? Olha a árvore. Eu gosto de gravar as coisas para o meu canal. Ah, não é uma aroma fake. Vamos escorregar aqui. O Yuri deve estar ali, o Yuri, Geraldo. Guarulhos ali, ó. Guarulhos. O aeroporto ali também. Não sabe o Guarulhos ali. O pior é que é parecido mesmo, hein? Olha só. É o meu condomínio. Ô, louco, hein? Chamou Guarulhos de... Ixi. O lugar de Guarulhos vai ficar o quê? Possessa. Yes. 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 Oh, yes. Oh, 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 oh. Vai, 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 vai. Comédia, comédia, comédia. É o Rio Nilo. Oh, ali que deve ser criado, né? Eu estou no Egito. A nossa água. Não sei, Deus. Acho que eu vou viver a água daquele rio. Estou quase morendo. É o cara remando, o cara remando. Uhul. Ó, que legal. O cara remando ali, remando, remando. Que visão bonita do Manoel, a fake, a paisagem. Parece uma arte do Van Gogh. Tudo lá. Nossa, que engraçado. Paulista, não é assim. Ele não pode ver o rio ferrado que ela... Ó. Praia. Olha a beira da praia. Vai, vai. Ó, praia. Ó, o trânsito. Ó, isso é São Paulo, mano. Quem ir pra São Paulo vai passar no trânsito sim, hein? Fala aí, Geraldo. Só vai se foder. Nossa. Não, tá... O dia tá horrível hoje. Estou na Amazônia. O que você acha da Maroma fake dessa aventura aí? Tô achando demais. Nu. Pode ser. Tá engraçado de avançar. Já vai atravessar, mano. Já vai atravessar, mano. É sério, mano. Eu vou jogar só no arbusto, velho. Os caras que derrubam o meu iPhone. O caras foi longe. Aqui tem grandes conteúdos. O que? Que feio, mano. Vai, 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 vai. Essa foi pra rir, hein? Ela foi pra... Ó, ó. Aqui da Globo. Fala aí. Mais uma cobertura do caralho. Mais uma cobertura do caralho. Respira. Mais uma cobertura do caralho. Fibrezinho. Respira, cara. Respira. Tô tão feliz. Tô pegando vários takes maravilhosos do Manoma Fake. Eles sorrindo. Tão felizes, né, girado? Tão felizes, velho. Assim, felizes, né? Parece um Buddy Punch. É. Parece o Dedetank. Vai, fala aí. Vai. Se abre aí pro vídeo, pro canal. Respira. Que céu maravilhoso. Vamos parar mais um dia de carnaval. Essa vibe eu não toque por nada. Tá legal. Uma vibe radiativa e assim. É. Não tem praia, mas tem parque. Paulista não tem praia. Por que choras? Por que choras, Itaim? Por que choras, Ubatuba? Por que choras, Guarujá? Por que nós estamos lá? Por que choras? Rio de Janeiro. Ó, o shopping é ali, ó. É ali, galera. Ali, ó. Mas cadê? Não vai sair por onde aqui? Mano, você tá perdidaço hoje, né, velho? Hoje? É sempre assim, né? É sempre a mesma valela de sempre. Agora a gente faz o teletransporte pro shopping. Tô lhe sentindo, Richard. Ó lá. Já era aqui, acabou. Corre por ali, ó. Galera, mano, ó. Perdido. O nome se tiver assim. Perdido no Vila-Lobos. Pronto. Pronto. Perdido no Vila-Lobos. Eu achei título. Perdido. Só tem nós... Mano, sério. Ô, 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 ô. Ei, ô. Para isso. Ô, ô, ô. Sério, galera. Olha que três feião, mano. Um repetente, um sem emprego e outro. Caralho. E outro cagou em inseto. Os insetos, mano. Ficou vindo em mim, João. Vem em mim, Dodi-ham. Nossa. Pega no Maromba Feio, que pega na cintura dele. E... Ele entrou para o mundo... Ih, assim você vira um comédia. Quer ser um comédia? Arracha pra cima. Pra descobrir como é que é. Vou falar pra você. É a escada do sucesso. Vai, é técnico. Um degrau. Por que chora as dernas do Santos? Shopping. Querido shopping. Ai, céu bonito. Ó, plena terça-feira, três desempregados barra. Porque ele tem trampo, só que ele tá meio vagabundo ultimamente. Quem fica no Vila Lobos nesse horário, nesse dia? Me fala. A gente. Por quê? A direção de vagabundo. Não temos comida, não temos água, não temos alimento, não temos nada. Não temos dignidade. Que escroto andando. Mano, onde vai preparar? Fala tu, fala tu, Maromba Feio. É longe do shopping, mano. O parque. É os dois. Que conexão. Tá gostando da rua? Não. Olha isso aqui, família. Olha isso aqui. Tamo no meio de São Paulo mesmo. A gente tá na bunda de São Paulo. E aí, Geraldo. Tá feliz, não? Ninguém comeu e eu tava morrendo. Nem comeu, ninguém tem nada. Mano, olha. Osas, Ciazesp, Guarajá. 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 Eu estou meio bêbado, tá, galera? Shopping na frente. Mano, você entra nesse shopping logo, velho. Pra esmaiar lá. Mano, vai ser mó... Mano, bem melhor, velho. Fala aí, Geraldo. Fala tudo. Eu acho que eu vou ficar deitado no chão do shopping. Mas que é bom fazer... Só fazer live, ficar vendo o game, beleza? O que acontece? Vai sair, ó. Vai acontecer uma merda. É o BK, né? Não reclama. Fala já, tá reclamando. Não é qualidade, mano. O que você tá falando aí? Ah, tá bom. Zueira, é assim, é gostoso e tal. Só que eles tão dando muita mancada. Pode falar. Tá gelado mesmo? Uhum. E aí, Geraldo? Olha o do Geraldo. Ah, meu. Ah, meu. Ah, meu. Olha o meu. O meu tá quente, o meu é normal, mano. Olha a cara dos dois, velho. Parece que eu tô troglodita, mano. Come, Junior. E você, Geraldo? Cara, Geraldo. Mano, é sério. Eu não vou mais, velho. Vocês vão. Mas é um pão diferente. O que você acha aí? Come aí. Faz o react da cebolla empanada. Tá boa? Tá quente. Ah. Aprovado? Pede like, bro. Aprovo isso. Eu nem pedi like nesse vídeo. Deixa o like, galera. Boa, boa. Boa, boa. Acabamos no shopping. Uma lembração maravilhosa. Shopping Lobos é muito hype, né? Ah, mano. É assim. Eu, como entendedor de shopping, eu... Como eu posso dizer? É meio frango. É meio frango, né? Tomaram uma figa também, mano. É meio... Mano, é sério. Devagarzinho. É meio... É igual ao que fala. Piazinho do mundo. É feio. Mano, mas galera, de verdade. É o seguinte. 0,920 e é muito hypezinho. Parque ou shopping, mano? É. Não, não. Muito hype. Não, não. Muito hype, mano. Galera. Eu quero só ver se o parque, se o shopping é bom. Porque o parque é legal. Se eu fosse o Curupiri, ia ser da hora se eu estivesse lá no Vila Loucos. Mas... Na verdade. Olha lá, cara. Vai comprar o iPhone 13 hoje. Só. Fala aí. Muito hype, né? Só bem chato. Só tem gente rique chato. Olha lá. Esse cara é doido. Esse cara é maluco. Você nem que tá falando. Esse nem que é você, mano. Marobinha feia. Marobinha feia. Que cacá. Olha o que. A máscara da minha alma agora. Mas é isso aí. Tô indo pra onde agora? Fala. Pra Paulista. Olha lá. É sempre assim. Fala aí. É sempre assim. A gente vai pro Japão e vai voltar pra Paulista. Olha a galera do canal aqui de São Paulo que quiser encontrar a gente, vai pra Paulista. Olha. Você vai encontrar. Todo dia. Você vai encontrar a gente. Vai encontrar aí o Gerardo e o Marobinha feia. Isso aí. Chegamos na Paulista. O que você acha disso? Tô morto. Mano. Tô todo mundo morto. E você, Gerardo? Ninguém mais vive mais aqui. Todo mundo estourado. Olha isso. Tô tão me existindo só porque vivendo. Tô tão me existindo, galera. Igual eu na sala de matemática. Só existia. Tô ficando sem nada hoje. Não é não? Não mesmo. Nossa. Vai fazer o que agora na Paulista? Fala aí pra mim. A gente vai tomar alguma coisa gelada. Porque você tá morrendo de calor. Sim. E o Gerardo ali tá à procura de presente. Spider Ghost. Você já achou Spider Homem? Mas que coisa. Vamos pra trás. Minha é vida. Mano, igual você fala assim. Não dá coração. A gente tem miranha? Miranha? É. É. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vai passar no chão primeiro? Ah, vamos ver ele, né? Vamos ver? Vamos. Tá. Aulas comigo? A gente tá aí abrindo com a filha. Eu sou colombiano. Eu queria comprar uns leitos pra mim, na moral. Olha que nóia. Onde que a gente era que tinha? A gente podia procurar, não podia? Hã? Será que a gente ia achar onde? Aqui na Paulista. Tá bebendo o que, meu maroma fake? Monster. Ó, Monster. De novo, ó. De novo. Pode deixar na nariz aí, safari. Tá tomando o que? Tá tomando o mango louco. Ah, galerinha. O Gerardo está novo. Comprou um alagador novo. Vai, Júlio. O que você comprou? Comprei um fake. Não. Não quer que a mãe descubra. Vamos mandar pra mãe dele. Aí, ó. Aí chega lá e recomenda. Comprei um fake pra minha mãe. Comprou um, não. Dois, né? Fala aí. Sou um bom filho. Droga com nicotina. Compraram um vape sem nicotina. Olha, mamãe. É, Júlio. Você recebeu pra você. Foi tudo pra você, amigo. Foi tudo pra ele. Eu comprei um pra mim pra apoiar ele. Tá bom? Todo mundo vai comprar agora. Tira, ele já queria. Nossa. Eu gravei. Eu gravei. Olha como sou um bom amigo. Ah, que feio. Quem pagou fui eu. Eu tô levando. Não, eu tô levando. Nossa. Eu tô levando. Eu sempre levo os bagulhos de Geraldo. Eu sei. Ixi. Ixi. Que papinho, hein? Fala assim, Júlio. Que papinho, hein? Que papinho, hein? Só pra rir, pra rir. Fala com as minhas. Nossa, desgostei. Tá saindo muito pelo canal. Obrigado. Galera, você vai estar aqui comigo? A gente sempre. Não sei. Uh. Galera, deixa o like no Guileu. A gente me estressa pra caralho, velho. Deixa o like. Eu nem pedi like nesse vídeo direito. Tô sofrendo bullying. Esse like aí. Escreve no canal se é Comedia Geek. E compartilha. A Comedia Geek. Não. Caramba. Não, é isso que o Júlio é meio idiota, né? Sempre. O Júlio é parecendo pelo menos em vez do Maroma Fake. Pô, né? Falando do Maroma Versa, ele ficou puto, mano. Falei, Júlio. Pô, parece uma engraçada, velho. Eu falei, se o Júlio é do Maroma Versa, ele fica bravo lá. Pô, pessoal. Pô, pessoal. Pô, pessoal, tá ali atropelado aqui, velho? Mas a gente morre na Paulista? Seria legal? É melhor que morrer em Cotia, né? Exatamente. Ou morrer em Guarulhos, por exemplo. A gente ia morrer num lugar com nome, pelo menos. É, esse é renome, né? Ia ser enterrado lá. Esse cara tirava daqui e ia voltar lá na Paulista e ganhou ofrenda. É, você não. Não tem aqui. É, é verdade. Olha, esse é o Parry. Como é que tá o seu dia hoje, amigo? O inferno. O inferno. Não, não. O cara não, porra, sabe que... Que da hora. Sabe o que ele falou de novo? Olha o escuro, mano. Olha o escuro, que da hora. Eu não gosto de sair com o youtuber com o cara que desenha. Ele falou ali, no subconsciente dele, mano. Eu não deixava, velho. É isso aí, isso aí que... Olha lá, que neva. Neva aí, ó. Rapazinho, acho que dá às 18 horas. Eu me senti no Canadá. É isso. Tudo bem? Sai na neve, bro. Me senti no Canadá. Quer um puro malte? Quero. Tá. Vamos embora agora? Não, eu tô suado. Mas, mano, vamos fazer o quê? Acabou o hype. Acabou o hype. Vamos embora. Vamos embora, bicho. Bora. Bora. Tá bom, então. Vamos embora. Partiu. Partiu foot. Olha o masp aí, ó. Eita, ó. Grave vídeo aqui já, galera. Olha a fita aí. Tá bom, achei. Porque hoje tá de graça, tá ligado? Tá vendo? O pessoal fala, nossa, terça-feira não dá pra ir. Sei o quê, dando trabalho. Aí é uma filha enorme ali. Eu pareço... É verdade, né? Será que é ele? Caramba. Será que é ele? Fala uma coisa aí, Maromba. É... Meu joelho tá doendo. Ih, aí, olha. O Nicolas tá reclamando o tempo todo, falando que tá morto. Eu tô quieto. Tá quieto, tá com uma cara de bunda. Só critica o youtuber, né? Só critica. Beleza, então. Deixa eu ir pro Flo podcast. Vai pro Flo. Geralmente. Eu vou pro Flo. Eu vou falar, meus amigos são os ramelões. Né? Somos, somos. Bacana. Ó, galera. Chegamos no terminal aqui e vamos encerrar o vídeo. Maromba fake. Valeu. E é bem engraçado esse ano, viu? Eu sou. Mas é isso aí, galera. Valeu, o rolê de hoje foi da hora, ó. Mora mais feito mais vezes aí, sei lá. Fazendo. Mais vezes? Um dia foi no laguizinho? Eu ia cansar. Bora? Talvez? Eu não ia cansar do que divertir. Tamo cansado. Mas é isso aí, galera. Valeu, o vídeo foi pronto. Fala aí, Maromba. Foi assim, foi assim. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like e compartilha. Comenta aqui embaixo também. Comenta aí embaixo. E é nóis. Comédia na onde? Na Twitch, no Facebook e no Instagram. Isso. No Facebook não. Não, também tem o Facebook que tem a paga. E é isso, galera. Tamo junto, hein? E você, Gi? Como está o dia? Tchau, bosta. Mas é isso aí. Tchau, tchau. Agora eu vou embora pro interior. Vou lá pra minha roça agora.